Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz de Jesus? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Galera, obrigado mais uma vez pela preocupação de vocês com a minha esposa, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês aí e continue torcendo por nós, tá bom? Ela deu uma melhorada por fora, mas por dentro ainda está bem ruim. Então, a gente está aqui ainda nesse ambiente aqui, é novo, já tem umas, tem nove dias que eu estou aqui na casa da minha sogra para tratar minha esposa, então eu trouxe o material que eu pude para cá, fiz uma bancada, trouxe algumas ferramentas para cá para, enquanto a gente espera e procura aqui tratamento da minha esposa, a gente, só para enterar quem não está ciente, né? Minha esposa deu uma recaída aí, né? De depressão e está sendo tratada. Então, eu tive que sair do lugar, porque tem gente que às vezes não viu os vídeos anteriores, né? Então, eu tive que sair lá da minha cidade, Brejetuba, e vim aqui para Cariacica, do ladinho de Vitória, aqui onde eu estou. Brejetuba é 150 quilômetros daqui, mas eu trouxe ferramenta para cá para fazer as máquinas que estão encomendadas, e está aí, ó, já mostrei uma parte, né? Colando as fitas ali desse fundo aqui, ó, que eu estava colando. Esses tampos aqui, do fundo, a gente passa essa fita aqui em volta dele todinho, é um acabamento, né? Isso aqui é acabamento, ó. Isso aqui é tudo acabamento, né? Aí, porra, isso aqui já é forma e caminho, a gente cola aí na madeira, tá? Então, estão ficando prontas, e eu queria só desafiar vocês, qual a diferença dessas três máquinas aqui, ó? Consegue perceber a diferença aí? Vê que elas têm de diferente? Repara para você ver. O furo aqui, ó, tá vendo? Esse furozinho aqui, esse rasgo, onde passa a correia, esses aqui, para mim, aqui, estão do lado direito, tá? Talvez para vocês, vai estar do lado esquerdo, por causa da imagem do celular. Mas isso aqui já está ao contrário. Esse aqui, para mim, está do lado esquerdo. Para vocês, talvez, esteja do lado direito, por causa da imagem do celular. Mas, o que que isso significa? Significa que essas duas ali são 110, e essa aqui é 220 volts. Entendeu? Porque o motor que nós conseguimos para 220, ele só tem uma rotação. E aqui é anti... É anti-horária. Quer ver? Não. É horária, né? Por causa da... Você coloca ele de frente, assim, para polir, ele é horário. Então, infelizmente, ainda não chegou rotação invertida para 220 também. Já encomendei, mas não está tendo material ainda na fábrica. A fábrica não está produzindo esse tipo de motor em escala grande. Então, só dá preferência aos 110, até porque nós estamos na região sudeste, a fábrica é aqui, se eu não me engano, em Rio Claro, em São Paulo. E aí, demora mesmo para dar atenção, né? Porque a maior venda é 110, então, são raros que saem. Enfim, não estou conseguindo ir de rotação invertida. Mas, é muito pouco que é usado, né? A rotação invertida. Agora, galera, olha aí. Está saindo, né? Já está bem adiantado. Os motores já estão lá dentro, tá? Os motores já estão lá dentro. Só falta agora mesmo estralar os eixos ali. Algumas coisinhas que faltam, mas já está bem adiantado. É isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Nossa maquininha. A gente faz com o maior amor, o maior carinho aqui. Tá bom? Está saindo quatro, tá, galera? Entra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui ainda está toda desmontadinha. Tá? O fundo dela está lá atrás. Cadê? Onde ela está ali, ó? Já está com os pezinhos, já está acabado. Como é que é? Tá? Depois a gente coloca a fórmica aqui. Então, galera, dá trabalho, viu? Dá bastante trabalho. Daqui a pouco, quando ficar pronto, eu vou fazer uma apresentação técnica de cada uma delas, quando eu for enviar. E agradecer aí os novos proprietários, tá bom? Essas maquininhas aí vão para... Uma vai para o Paraná, uma vai para Minas e outra vai para o Rio de Janeiro. Não sei se é Parau ou Paraná. Eu sempre esqueço as siglas lá, porque eu lembro das siglas. Uma vai para o Sul. Uma vai para o Sul. Então, acho que é Paraná. Bom, galera, depois a gente fala direitinho para vocês ficarem mais ligados aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo. Encomende a sua, tá bom? Pode encomendar o que a gente faz. Tchau.